Abertura 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 Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do seu curso de PHP. O meu nome é Gustavo Guanabara, eu sou seu professor, e você deve estar achando mega estranho. Na aula passada eu me despedi, falei até o próximo vídeo, e agora resolvi gravar. Isso porque, do momento em que a gente gravou a última aula, até esse momento, aconteceu uma coisa muito legal, e eu vim aqui compartilhar isso com vocês. Eu consegui entrevistar o criador do PHP. Isso, cara! Se você voltar lá na primeira aula de PHP, eu contei a história da linguagem, eu mostrei pra você que ela começou como uma ferramenta, como um grupo de ferramentas, e contei a história da linguagem. Mas, você ouviu da minha boca, né? E, a partir do momento em que você conseguir ouvir essa entrevista completa, eu não trouxe ela toda em vídeo, ela está em áudio, eu já já vou dar o endereço pra você, onde você vai procurar essa entrevista quando ela sair. Mas, eu entrevistei e eu pedi pra que o criador, o Rasmus Lerdoff, contasse pra vocês como foi o surgimento do PHP. Então, esse é um presente que eu trouxe pra vocês. Mas, antes de mais nada, eu queria mostrar o seguinte pra você. Na semana passada, do momento em que eu estou gravando esse vídeo, né? Foi em dezembro de 2014, aconteceu o PHP Conference. E a Hostnet, que é uma das nossas patrocinadoras, foi patrocinadora também do PHP Conference. Então, ela teve um stand lá, teve lá como mostrar o seu serviço, o seu produto pra todos os participantes, e eles me levaram! Olha que legal! Então, eu participei do PHP Conference, eu fui até lá, abracei elefante, fiz maior vergonha, fique aí com algumas imagens do evento, pra você entender o que eu estou falando. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí E aí Como você deve ter percebido, teve palestra de um monte de gente legal, eu conversei com um monte de gente, abracei elefante, fiz vergonha, né? Eu já não tenho mais idade pra ter vergonha. E se você deve ter percebido no final, você deve ter visto aí, que teve uma palestra do Rasmus Lerdaf, que foi o criador do PHP, teve palestra da galera da gente, cara, teve centenas de palestras, teve quase mil participantes, se eu não me engano, foi um evento gigante na cidade de Osasco em São Paulo. E pelo que você viu aí nas últimas fotos, nos últimos vídeos, eu e o Cauê Linden, que é o diretor da Hostnet, um forte abraço pro Cauê, a gente entrevistou o Rasmus, com a ajuda do nosso querido Galvão Abbott. E no final da entrevista, eu pedi pra ele deixar um recado pra vocês, um recado pra quem é meu aluno. E ele deixou um recado, então vocês vão ouvir a partir de agora, da boca do criador do PHP, qual o recado que ele tem pra dar pra vocês. Então, eu acho que a melhor mensagem que eu posso dar para vocês é, 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 não se preocupar de colocar coisas coisas. Você vai ter muita críticações. O web é um lugar onde está. Mas, você tem que colocar você um pouco a pouco, e você tem que tentar, e ver o que acontece. E, muitas pessoas criticando, completamente ignoram eles. Eles são pessoas que não estão fazendo coisas. Não estão, eles são pessoas que estão fazendo coisas coisas, não estão como, esses, talvez, os quaisquer coisas vocês estão ou mesmas, talvez não elas estão, vocês, voltando foi, e a gente vai virar e melhorar, e a gente vai ter, e a gente vai ter, mas, até mesmo que vocês precisam, se sentirem, se sentirem, necessário, e assim, e tudo mais que seja feito, e as pessoas que estão fazendo, a diferença, right, and I was not the right person to build PHP. I didn't have the right experience, I didn't have the background, I didn't have all the things that if you sort of listed who should write PHP back then in 1995, I would be bottom of the list of who should be writing PHP. Some PhD in computer science would probably be top of the list, but if the PhD in computer science had done it, he probably wouldn't have done all the work on the ecosystem and all the other things that it took to get PHP to where it was. So, sometimes it's sort of these hidden talents that each individual has that comes out when they try to attack a problem in a new way. So, my request and my hope is that your students will just try. They will try stuff, see if it works, but don't be afraid of fun. Thank you very much. E aí, gostou? Se você quiser ter acesso à entrevista completa, toda a conversa que a gente teve com o Rasmus Lerner, traduzido, inclusive, a gente vai disponibilizar isso como um hostcast. Então, ó, www.hostcast.com.br. Lá, você vai ter acesso a todos os podcasts. Vai ouvindo todos. Tem um monte de podcast com um monte de conteúdo legal. Vai ouvindo durante 2015, nos primeiros meses de 2015, provavelmente, vão sair os podcasts que a gente gravou lá na PHP Conference. Não foi só com o Rasmus Lerner. A gente gravou com o Galvão, que é um dos realizadores do evento, atualmente. A gente gravou também com o pessoal da AbraPHP, da Associação Brasileira de Programadores PHP. Então, assim, a gente tem muita coisa, a gente tem muito material legal que a gente gravou durante a PHP Conference. E isso está disponível, ó, www.hostcast.com.br. Lá, você vai ouvir toda essa entrevista na íntegra, tudo que eu perguntei, tudo que o Cauê perguntou, todas as entrevistas que a gente fez durante o PHP Conference. E agora sim, eu encerro muito feliz o curso de PHP. Me diz aí, qual curso você fez de PHP que tinha uma palavra, que tinha uma mensagem do próprio criador da linguagem? Não tem isso, cara. Só aqui no curso em vídeo. Só aqui você tem isso. Então, estou extremamente feliz por ter tido essa oportunidade. Agradeço imensamente a Hostnet. Então, sempre valoriza, ó. Aqui, ó, hostnet.com.br. Acessa lá, entre em contato com os caras, agradece, fala, pô, que legal. Experimenta os serviços deles. Então, mais uma vez, importantíssimo dizer, a Hostnet foi a única empresa de hospedagem que estava no PHP Conference. A Hostnet é a empresa que hospeda o PHP no Brasil. A Hostnet é um dos mirros oficiais do PHP no Brasil. Então, nada mais legal do que se você for fazer um site de PHP, e hoje, mais de 70% da internet roda sobre o PHP. Então, se você quiser fazer um site de PHP, nada melhor pra você hospedar, aqui, ó, hostnet.com.br. Aqui, ó. Vai lá, faz o seu plano, é lá. Tudo que você aprendeu no curso de PHP, quer hospedar, quer colocar o seu site no ar, é na Hostnet que você vai colocar. Então, é isso. Com isso, eu encerro agora, finalmente, por vez, a galera que já estava na semana passada, pedindo, olha, cadê meu certificado, cadê meu certificado? Calma! Eu falei pra vocês, ia ter coisa nova, ia ter novidade. Então, tá aí, ó. Essa última aula é a aula que não é minha, não é do Gustavo Guanabara, o seu professor. A aula é de Rasmus Lerdof, que deixou um recado pra você. Um forte abraço, a gente se vê no curso de Java, que começa no início de 2015. Bons estudos, pratique bastante, e até a próxima! Quem é? Pode entrar! Olá! Falhou! Cal... Tá difícil. Tá difícil. Transcrição e Legendas Pedro Negri